Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do professor Silvano Barcelos. Hoje nós trabalharemos um capítulo muito importante da nossa história, que é a Revolução Industrial. Podemos afirmar que a Revolução Industrial teve sua origem em meados do século XVIII e teve como símbolo maior a invenção da máquina a vapor. A máquina de vapor convierte a energia térmica do vapor de água em energia mecânica. Um aparelho tecnológico que mudaria para sempre as relações de trabalho no mundo moderno, lançando ao mesmo tempo as bases de consolidação do capitalismo no Ocidente. Bom, para melhor compreensão desse fenômeno histórico e sociológico, temos que recuar um pouco no tempo, mais precisamente na Idade Média. Vamos lá? Na Idade Média, de acordo com o senso comum historiográfico, prevaleceu o modo de produção feudal, que na sua essência era um modo onde toda a produção feudal era destinada a atender o consumo local, ou seja, ele era um sistema econômico puramente de subsistência, onde predominava a manufatura. Quais eram as principais características da manufatura? Podemos apontar aqui como principal característica o trabalho artesanal realizado nas corporações de ofícios. Eram as famosas oficinas da Idade Média, onde havia o chefe artesão, que era o proprietário desta oficina de produção, e ele contava com a ajuda dos aprendizes. Normalmente, esses chefes artesãos, ele ficava no comando dessas corporações de ofício até o final da sua vida, quando assumia o aprendiz mais preparado, e aí esse aprendiz se tornaria, portanto, o novo chefe artesão, ou mestre, como era comumente chamado. Bom, uma das principais características também do modo de produção feudal é que ele contava com um mercado local extremamente estável. As mercadorias não eram expostas em vitrines, quer dizer, não havia disponibilidade de produção em larga escala para o posterior consumo. Era exatamente o contrário. Era a necessidade de consumo que levava as pessoas a comprarem seus produtos. Então, por isso, podemos afirmar que era um mercado local e estável, ritmado por um tempo de longa duração. No século XV, surge a figura do empresário, que nada mais era do que um agenciador de mão de obra, que passava a contratar o trabalho de grupos familiares, de famílias, principalmente em famílias rurais, e ele ajudava essas famílias a implantar um sistema de manufatura doméstica. Foi no interior desse sistema que passou-se a instituir o conceito de salário. Isso não existia na Idade Média. Como eu disse anteriormente, na Idade Média, o chefe, artesão ou mestre, ele tinha o controle total, tanto da produção como comercialização de seus produtos. Bom, a figura do empresário, esse agenciador de mão de obra, ele passa a contratar o trabalho dessas famílias, dessas manufaturas domésticas. E, em contrapartida, ao final do mês, ele pagava uma quantia, que era o salário oferido pelo trabalho de todo mês. Bom, com o aumento da demanda de mercado, surgem as grandes fábricas, que nada mais eram também que o agrupamento de manufaturas familiares. Bom, foi nesse momento histórico que se lançou as bases do futuro sistema Fabril. Foi no século XVIII, então, que foi implantado o sistema Fabril na Europa. Isso foi possível graças às inovações tecnológicas, como o motor a vapor, e também da alta especialização do trabalho. O artesão independente, ele perde domínio sobre o processo de fabricação de seus produtos. Isso passa a ser elaborado por diversas pessoas, cada uma fazendo uma pequena parte deste processo de produção. A isso se dá o nome de alta especialização do trabalho, ou então, em termos sociológicos, divisão social especializada do trabalho. Mas foi somente no século XIX que se iniciou uma mudança significativa no processo da Revolução Industrial. A isso nós damos o nome de segunda fase da Revolução Industrial, que foi possível ao advento de novas e poderosas tecnologias, como o trem a vapor, barca a vapor, telefone, entre outros. Bom, as fábricas trouxeram uma nova maneira do ser humano se relacionar com o tempo. Bom, pessoal, também lembrar que antes do surgimento das fábricas, as pessoas não conviviam com o tempo normatizado do relógio. E as orientações temporais eram realizadas pelas observações naturais. O ciclo das estações do ano, o nascer e o pôr do sol, o dia e a noite. Podemos dizer que era um ritmo bem mais adaptado à própria dinâmica da natureza. E isso foi totalmente mudado pelo tempo laico, ou o tempo da fábrica, o tempo do relógio. Convém ponderar que em algumas sociedades ainda prevalecia o tempo da igreja, guiado pelo sino, pela fé, pela oração, pela calma e o tempo de longa duração. Totalmente oposto do tempo laico. No tempo laico, prevalecente das sociedades industriais, o tempo era organizado matematicamente, cronologicamente, pelo relógio, e isso permitia a movimentação de negócios industriais e comerciais na Europa. Foi daí, foi nesse período, que passaram a surgir expressões que explicavam bem esse momento. Expressões tal como, tempo é dinheiro, tempo é precioso, é preciso ganhar tempo. Charles Chatham, na virada do século XX, ele nos dá de presente uma obra-prima cinematográfica ainda, no tempo do cinema mudo, que era o Tempos Modernos, onde essa relação do ser humano com o tempo é demonstrada claramente, e onde a desumanização do trabalhador é colocada em evidência. uma crítica muito bem elaborada por este gênio cinematográfico, que retrata quais eram as formas em que o trabalhador se relacionava com a fábrica. Para encerrar nosso estudo sobre a Revolução Industrial, podemos afirmar que foi exatamente esta revolução que permitiu o fortalecimento do capitalismo, assentados em sua principal base, que era a propriedade privada dos meios de produção, um conceito que foi largamente discutido pelo economista escocês Adam Smith, em sua obra Fundamental, a Riqueza das Nações. Também, o fortalecimento do capitalismo não seria possível sem a existência de um mercado consumidor, e também da institucionalização de uma verdadeira cultura do consumo. Bom, essa cultura do consumo, o consumismo, foi altamente criticada pelos filósofos da Escola de Frankfurt, Theodor Adorno e Marx Horkheimer, que desenvolveram o conceito de indústria cultural. Neste conceito de indústria cultural, além dele tratar de outros temas relativos à própria cultura, eles tecem, elaboram uma crítica sobre o consumismo, principalmente o consumismo banal, quer dizer, esta necessidade desenfreada de consumo, que muitas vezes eram dispensáveis. Também, o fortalecimento do capitalismo não seria possível sem a existência de um verdadeiro exército de reserva, sem uma verdadeira reserva de mão de obra, que eram os desempregados que estavam fora do sistema de produção. É a existência desta mão de obra de reserva, que permitia aos empresários da época, aos donos de fábrica, uma maior tranquilidade ao estipular o pagamento dos salários de seus empregados. Ora, essa é uma lei simples do mercado, que é da oferta e procura. Quanto maior a disponibilidade de mão de obra, maior a possibilidade de achatamento dos salários. Então, essa foi uma questão que marcou profundamente o capitalismo que estava se fortalecendo no âmbito da Revolução Industrial. Obviamente, vivemos hoje, na sociedade contemporânea, novos parâmetros. O capitalismo definitivamente não é o mesmo. Inclusive, isso coloca em xeque as próprias teorias desenvolvidas por Karl Marx, que eram muito factíveis, eram muito viáveis para o contexto de sua época, mas que não faz o menor sentido para a configuração econômica do mundo globalizado. Bom, gente, muito obrigado e até a próxima aula!